Presidente da República Brasileira, Jorge Amado, sua esposa Zé Agatay, então é um peso que não vai nos inclinar para a frente, nós vamos carregar de peito estufado com certeza. Adivogado, doutor em Direito, Economia, Administração de Empresas e Jornalismo, é editor do Jornal de Piracicaba, palestrante, tem vários livros publicados, artigos em jornais, títulos e premiações diversas. Bom, todos os senhores já estão se perguntando o que um pintor está fazendo em uma academia de letras. Bem, não é um só, há dois. São dois notórios pintores que fazem parte dessa academia. E na qualidade de patronos, o Almeida Júnior e o Arquimestre. E a pergunta segunda é, o que eu escolhi esse pintor como patrono em uma academia de letras? Bom, basicamente eu acho que é certo a gente dizer que a tese de doutoramento dele na Exaltos, que é chamada A Contribuição de Piracicaba na Arte Nacional, é um trabalho de auto-envergadura nas letras piracicabanas, nós não podemos esquecer essa obra. É o trabalho de doutoramento, enquanto ele era professor de desenho na Exaltos. Também é certo que os seus escritos, os partes sobre história de piracicaba, já também teriam com folga o condão de levantá-lo para a academia piracicadora de letras e dá-lo uma posição de patrono. Porém, a minha visão é outra. Eu entendo que Aquimedes doutor escreveu um grande talento literário, sim, literário, mas não com a caneta. Ele escreveu com pincel e com as tintas coloridas. Diferente de nós, ora, agora, acadêmicos, escrevemos uma cor, em uma corzinha só, um lápis simples, grafite, ou uma caneta pique, ou, às vezes, digitamos letras naquelas telinhas lá em Sossas, Aquimedes, ele transformava as telas em verdadeiras obras de arte, capacidade, sinceramente, muito além da nossa. Ele dava a ela cor e significado. Era uma espécie de literatura que ele fazia, mas era uma literatura com pincel. E era, genuinamente, que ele se cabana. Aquimedes escrevia com imagens, e essas imagens chegaram até nós e, mais interessante, sobreviveram a ele. Muitas delas estão por aí, na casa de várias pessoas, em museus, figuradas, às vezes, ao lado dos livros, antes de nós. Muitos vieram antes de nós. Mas, também, muitos virão depois. É assim que deve ser uma academia, onde nós, poucos, estamos apenas de passagem. Somos uma pequena fração do tempo, um mero grano espaço. Sim, não vamos nos iludir. Nós somos, como os livros que escrevemos. Como já dizia na história do Assis, uns novem de vinte, outros de cinquenta, outros de cem anos, ou mesmo de noventa e nove. Muitos há que, passado um século, caem nas bibliotecas, onde a curiosidade os vai ver de onde pode sair. Uns para a história, outros para os floridenses. Esse prolongamento da vida, curto ou longo, é um pequeno detalhe de glória. Mas, a imortalidade, essa sim, é para todos. Mas, aqui estamos nós, literatos, cuja bondade dos nossos pares nos fez acadêmicos. Estamos a vestir o traze desse pequeno detalhe fugaz da glória. Aqueles que nos antecederam devem estar realmente estupefatos, olhando o lado alto, talvez com espanto, talvez até com incredulidade. Somos hoje a nova geração, paz, nova. Aquela que dá continuidade às letras pelas cabranas. Mas, num átimo de tempo, num momento fugidio, já seremos passados. E, como nossos livros, estaremos ocupando um lugar, num instante escuro, em alguma biblioteca. Bem, como um amante de livros que eu sou, pois, confesso, eu tenho sido muito melhor leitor do que escritor. Eu sempre classifiquei os livros em duas categorias. A primeira são aqueles que usamos para tapar os buracos resistentes. E a segunda, aqueles livros que foram feitos para criar buracos resistentes. Os livros que tapam os buracos, os que mantêm lombadas bonitas, geralmente gravadas em letras douradas. E aqueles que abrem os buracos nas prateleiras, foram sempre com a capa rota puída pelo constante manuseio. Esses últimos são aqueles que nos esforçamos por guardar na memória. Esses nos marcam por toda a vida. A pergunta que eu gostaria de fazer é uma só. Qual desses livros vamos querer deixar para as gerações futuras? Então, agora vocês fazem parte de um grupo aí que trabalha bastante, viu? Então, vocês vão ter muitas oportunidades de conhecer os demais acadêmicos por mais profundidade. Vocês vão poder conhecer, vocês vão poder ajudá-los também, vocês vão poder aprender bastante com outros acadêmicos. Então, é um momento muito importante e muito especial.